E uma cena perigosa e inusitada em Minas Gerais virou um caso de polícia. Um homem de bicicleta colocou o filho no ombro e simplesmente pegou uma rabeira em uma caminhonete. Um motorista que presenciou a cena tirou o celular do bolso e gravou tudo. De acordo com a polícia, o homem que conduz a bicicleta é pai da criança e disse que segurou na caçamba da caminhonete para ajudá-lo a subir o morro. Já que a bicicleta teria estragado. Já o motorista da caminhonete relatou aos militares não ter percebido a situação. O proprietário do veículo também foi abordado e afirmou não ter conhecimento do caso, pois naquele momento a caminhonete estaria em uso de um funcionário. Ainda segundo a polícia, um boletim de ocorrência como crime de perigo à vida ou à saúde foi registrado. As imagens também foram entregues à polícia civil que irá investigar o caso.